Buenos meus povos, são Luiz Cláudio e nós somos o Baita Baile! No próximo domingo estaremos junto com o Elton Saldanha no programa Galpão Nativo pela TVE. E o baile é gaúcho, tchê! Aqui no CTG o negócio é diferente, então para de frescura e vê se aprender com a gente. O barulho é bem alto, chega até arrancar o couro, se o moleque se fresquear, eu sempre... Galpão Nativo, domingo, 8 da manhã. Tchau!